Fala gurizada, tudo certo, tudo em ordem? Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês a respeito da possível futura de saída de linha do URP. Bom, agora nesse mês mesmo, eu lhe mando uma notícia que me chamou a atenção a respeito disso. E aí eu acabei fazendo uma pesquisa e vou trazer alguns dados técnicos, alguns dados que eu vou mostrar nesse vídeo também eu consegui de pessoal que trabalha na fábrica. Então vamos lá. Vamos começar pelo seguinte fato. A Volkswagen lançou no fim do ano passado esse programa aqui, tá? O que esse programa aqui? É os lançamentos até 2020. Bom, não vamos falar de todos, vamos falar apenas do que nos interessa. Esse aqui é o Projeto A00. O que é o Projeto A00? É o carro que viria para ser o sucessor do nosso Gol. No momento que vim esse sucessor aqui, o que vai acontecer com a linha da Volkswagen? Já vai ter tido todos esses outros lançamentos, que é o... Esse aqui é o Cuv, né? Que foi lançado agora há pouco. Alguns spoilers sobre ele. E o Polo, o Virtus, já foi lançado, o T-Cross também. Bom, vamos voltar ao foco. Ao lançar o sucessor do Gol, o que a Volkswagen pretende fazer? Ela pretende retirar o Fox, o Up e o nosso Gol. Três carros. No momento, para que ela precisa fazer isso? Para enxugar os modelos dela. Ou seja, o Fox está muito defasado, apesar de ter seu público cativo, está muito defasado. O Gol também é um carro muito defasado, tem uma plataforma muito antiga. E o Up? Qual que é o plano da Volkswagen para 2020? Retirar esses três veículos para lançar o Gol. O que vai ser o Gol? Vai ser um carro que vai ficar no meio termo entre o Fox, o Up e o nosso Gol atual. Ou seja, porém, vou voltar aqui para conversar com vocês. Porém, as coisas mudaram. Adiante dessa pandemia que estamos vivendo, a fábrica da Volkswagen ficou parada em torno de dois meses. E assim agora está retomando as atividades. Ou seja, o presidente da Volkswagen é o Pablo... O Pablo... O Pablo de si. Ele já deixou claro que está atrasado. Está tudo atrasado. E que o Gol vai atrasar. Ou seja, o Fox já tem a linha 2021, já foi adequado. O Voyage e o Gol também já foram adequados. E agora não saiu ainda a linha do... Não saiu ainda a linha do... 2021 do Up. O que vai mudar na linha 2021 do Up? O Up vai passar apenas para quatro pessoas. Eu trouxe aqui algumas matérias, alguns artigos. Inclusive, tem artigo de 2019 do pessoal falando em janeiro de 2020 que o Up vai sair de linha. Isso é um tema que é bem recorrente, vamos dizer assim. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que no momento que o Gol... For lançado o Gol, aí sim o Up vai sair de linha. Por enquanto ainda não. Porque agora, nos próximos meses, acredito que no próximo mês, já a gente está em maio de 2020. Em junho, com certeza, já lança a linha 2021 do Up. A princípio só vai mudar a questão de ser quatro lugares. Acredito que não vai vir mais nenhuma mudança. E desse modelo 2021 até adiante, até o lançamento do Gol, na minha opinião, o Up vai se manter no mercado. Bom, então é isso. Acho que eu falei mais ou menos o que eu consegui fazer de levantamento pela internet, por algumas fontes que eu tenho na fábrica também da Volkswagen, de representantes. Espero que gostem do vídeo, foi um vídeo bem básico assim. Então, deixa o like aí, compartilha e comenta aí o que vocês acham a respeito disso. Falou e até a próxima.